E aí pessoal, bom dia, aqui quem fala é o Authentic Hoje estamos aqui na fábrica da Grandene Viemos aqui com uma turma super legal Conhecer de pertinho como são feitos todas as etapas de um chinelo Authentic Games A gente vai estar mostrando tudo pra vocês diretamente aqui de Sobral, Ceará Estamos aqui com toda essa turma que trabalha aqui na Grandene E vamos ver todas as etapas, bora com a gente Bom pessoal, acabamos de ter uma reunião aqui agora Com o pessoal que trabalha aqui na Grandene Podemos descobrir um pouquinho mais sobre o que essa empresa tem feito aqui em Sobral E no Brasil, são mais de 17 mil colaboradores trabalhando aqui hoje Produzindo diversos tipos de calçados Aqui inclusive a gente tem alguns modelos, alguns exemplos De algumas das produções que eles fazem por aqui São oito fábricas espalhadas aqui no Brasil E por dia são produzidos mais de 500 mil calçados somente nessa fábrica aqui O PVC por si só, ele teria uma característica mais rígida, mais dura Então o classificante deixa ele com aquela maleabilidade, ele macio Bota uma temperatura e vou avaliando conforme que aquilo se comporta com o tempo Pra ver o que que queimou, o que que não queimou, quanto tempo queimou, como é que derreteu Isso aqui é proporcional ao que eu vou ver na fábrica depois Pessoal, acabamos de sair aqui do laboratório de PVC O laboratório que fica dentro da Grandene Pra poder verificar a qualidade dos insumos que chegam aqui Pra poder fazer o PVC e até mesmo o material que é utilizado pra construção dos chinelos Chega alguns insumos de alguns fornecedores E passa por todo esse laboratório que a gente viu aqui Pra ver a qualidade do insumo, pra ver se tá tudo certinho Tem aqui do lado de fora, nós temos alguns dos insumos que chegam E depois de dado o ok pelo laboratório Eles são estocados aqui pra começar a produção dos nossos chinelos Aí é aquela dry blend que eles chamam Que é uma mistura úmida É seca, mas ela é úmida Tá vendo que se você apertar, ela já dá pra fazer uma massinha com ela O processo que a gente viu ali embaixo do misturador Misturando os insumos dentro da matéria-prima Já tá saindo assim ó Com pigmento laranja E expandido com essas bolinhas Que é uma outra parte do processo Esse modelo aqui Ele é feito de cover line Que é o couro sintético que a gente chama Cover line Esse material basicamente ele é constituído de 10% Uma película muito fina de PVC E uma grande quantidade de tecido Com uma manta onde quer colado no calçado Pra garantir a qualidade do calçado Como é que a gente reutiliza esse material? Então hoje a gente aproveita 100% de tudo que é gerado Deste material Passando por simplesmente um conjunto de moinhos Onde que nós tiramos 90% desse material E 10% então é que a gente deixa de reutilizar Pra novamente ele ser reprocessado E injetado pra fazer o calçado novamente Ou seja, 90% desse tecido e desse cover line É reutilizado dentro da fala É um lado dourado Que já é um pigmento, né? A cor do material E um pouco de amarelinha Que ele expansou Que a gente viu lá ser produzido Aqui eu já vou misturar Pra deixar pronto Pra transformar ele em calçado Em componente Por que que ele tem que ficar pigmentado? Tem que ficar misturado com alguns pigmentados? A gente faz o que? A gente faz uma pré-mistura antes Pra poder a cor quando for injetada Ela sai toda homogênea Então a gente dá a tonalidade da cor Até 10% de pigmento é colocado na formulação Imagina que de 100kg 10 é pigmento Pra poder manter a cor homogênea Aquele padrão Esse setor aqui é só botas Todo tipo de bota Aquelas botas pra construção civil Cara, a qualidade é surreal, velho É muito boa Essa é a linha infantil, né? A gente tem a linha infantil também Aí algumas vai com personagem Batman Homem de Ferro Vai com as personagens Tá quentinho Olha que legal A gente tá vendo nesse momento Um chinelo do Authentic sendo produzido Como a gente viu tudo lá atrás A questão da mistura Dos insumos Fazendo a matéria-prima A pigmentação Pra manter a cor predominante Num padrão de qualidade Então tudo isso aqui é produzido Pra fazer a gaspia Aqui, essa parte aqui de cima Do chinelo do Authentic Então isso aqui é feita Essa gaspia aqui Tá sendo feita nesse exato momento Isso aqui depois Vai pra um setor de montagem Onde é feito O chinelo do Authentic Com a maior qualidade possível Padrão, excelência, green game Bom pessoal, a gente tá aqui Conhecendo um pouco mais Das usinas termosolares Aqui da Grandene Eles tão explicando Que eles espalharam Esses painéis solares Aqui pela usina Pra Além de ter uma energia sustentável Eles utilizam diretamente Na fábrica aqui Então todos esses painéis solares Estão gerando energias Pra todas aquelas máquinas Que a gente viu lá Dentro da fábrica E aqui hoje mesmo O pessoal tá fazendo A limpeza delas Em cima aqui Vocês podem ver Que tá um pouco sujo E essa sujeira Acaba diminuindo em 10% Na produção de energia Hoje foi trago Um robozinho Aqui pra fazer a limpeza Eu vou limpar ali Limpando ali de cima Limpando embaixo Vai, Wally Limpa Isso aqui que eu tenho na minha mão Isso aqui é o enfeite Que é colocado Em cima da gaspia Dos nossos chinelos E aqui nesse setor aqui São feitos os cortes Desses enfeites De diversos produtos Que a Grandene tem E um deles é o Authentic Games A gente vai ver ali A máquina fazendo isso Hoje, nesse novo produto Do Authentic Games Isso daqui é como se fosse O foninho de ouvido do Authentic Que é feito aqui Isso daqui é um flexômetro Logo depois que o produto É finalizado Pra se saber que O produto tem qualidade Tá numa qualidade boa Pra chegar até vocês Eles vêm aqui pro laboratório E aqui começa um ciclo No qual o produto Ele é, vamos colocar assim Submetido a algumas circunstâncias Pra ver se ele realmente Tá rápido pra ser usado Pessoal, chegamos aqui No momento onde Nós estamos vendo Todos os chinelos Que a Grandene Em parceria com o Authentic Games Produziu em todos esses Nossos anos de história Mas antes de mostrar o chinelo Quero mostrar toda essa turma Que tá trabalhando aqui Pra que os chinelos saiam Bem aqui atrás de mim Tem uma galera Milhares de pessoas Trabalhando Produzindo os chinelos Do Authentic São os nossos verdadeiros heróis Aí por trás de tudo isso aqui E com toda a ajuda Desse time maravilhoso Nós já produzimos Todos esses chinelos aqui E olha que legal Desde que aí o dia começou Tô mostrando pra vocês Desde a matéria-prima Que passa lá No laboratório Que nós fomos E aí a confecção De todos esses chinelos Cara Olha que legal São anos de história De parceria E aqui nós estamos Os mais recentes Esse novo modelo Do Authentic Com o personagem E também aqui O chinelo Que a gente viu produzir A parte da hastezinha dele A gaspia Enfim Que incrível Pessoal Poder ver aqui por trás De toda essa história De todos esses modelos De chinelo aqui Tem uma turma incrível Trabalhando Pra que isso aconteça A gente tem o chinelo pronto Finalizado E pronto pra ser embalado Olha que legal Tá aí o chinelo Authentic Agora nós vamos ver Depois de produto finalizado Como ele é embalado E chega aí até vocês Quando compram Um chinelo Authentic Games Olha só que legal Pessoal Nesse momento A gente tá vendo aqui Alguns chinelos do Authentic Tendo embalados E depois de ter finalizado Todo o processo Que a gente viu De um dos modelos Eles vêm pra cá Agora pra serem colocados Em caixas E assim Chegar pra vocês Na melhor forma possível Embaladinho Arrumadinho Enfim Vem cá pra vocês verem Olha só que legal Chinelo finalizado E embalado Colocado nas caixas Indo diretamente Pra sua casa A gente acabou de passar agora Pelo centro de distribuição Aqui quando é finalizado Um chinelo Um produto Todas as caixas São trazidas pra cá E daqui direcionadas Pros clientes finais Bom pessoal Eu queria agradecer então A todos vocês Que acompanharam A nossa passada aqui Pela fábrica da Green Dane Obrigado aí de coração A todo mundo Que acompanhou do começo Ao fim Como é feito um produto aqui Esses são os produtos Do Authentic Games Como vocês viram São vários modelos Se você quiser adquirir o seu Corre numa loja De calçados mais próximos Tem vários tipos Vários modelos Agradecer o pessoal Da Green Dane A todo mundo que trabalha aqui Essa organização incrível Que nos receberam super bem E nesse momento Que eu vou finalizando o vídeo Vou deixar aqui Que vocês vejam Que ali embaixo Bem aqui embaixo Tá sendo embalado Nesse exato momento Alguns chinelos Do Authentic Games Do Authentic Games Um ano de novo